Um acidente na manhã desta terça-feira que próximo à Sussuarana vitimou o idoso que estava em uma motocicleta. Esta moto que encontra-se aqui ao solo caída e logo em seguida o corpo do cidadão, a Polícia Rodoviária Federal no local, ainda não sabe de quem se trata porque não foi encontrado nenhum documento ainda com este idoso. Sabe-se que é de Currais Novos porque uma pessoa passou aqui e reconheceu a moto dizendo que ele seria de Currais Novos, este idoso que tem um sítio aqui próximo à Sussuarana. Pela experiência da Polícia Rodoviária Federal que começa a fazer os primeiros trabalhos, levantamento e está esperando o ITEP chegar, a informação é de que o idoso não foi atropelado, o idoso não teve nenhum carro assim que pudesse ter batido na moto porque não há frenagem aqui na pista de enrolamento e nem tampouco a moto foi danificada por algum tipo de pancada. Suspeita-se que ele tenha passado mal, tenha caído e aí talvez só a resposta do ITEP vai falar se foi uma morte súbita, um mal súbito nesta situação. Porém, a Polícia Rodoviária Federal já fazem os primeiros levantamentos aguardando a chegada da Polícia Civil e também do ITEP para os trabalhos. Aconteceu na manhã desta terça-feira este acidente com vítima fatal, este idoso que acabou falecendo pós-acidente. a Polícia Civil e também do ITEP para os trabalhos. O que acontece? A Polícia Civil e o SEGIDA a Polícia Civil e o SEGIDA a Polícia Civil e o SEGIDA o SEGIDA a Polícia Civil e o SEGIDA o SEGIDA Obrigado.